E dezembro está quase aí, né? Faltam cinco meses para vencer o último prazo acordado entre a NTT e a concessionária Arteres para a entrega do contorno viário. Será que dá mesmo tempo de terminar até o final do ano? Mês passado, a Federação das Indústrias aqui do nosso estado adiantou que é improvável que isso aconteça até o último mês de 2023. Enquanto isso, o futuro do contorno viário começa a ser discutido pelas cidades, cortadas por essa nova rodovia, que é fundamental. Vão ver na última reportagem da série especial exatamente esse ponto. Nem 7% das rodovias catarinenses são pavimentadas. É metade da média nacional. Os dados são da Confederação Nacional do Transporte. Em relação a acidentes, o estado amarga números negativos. Em 2022, foram registrados, em média, 27 acidentes a cada 10 quilômetros de rodovias catarinenses. Mais de 6.300 vítimas. A cada 100, seis morreram. 350 mortes só na BR-101. O custo com acidentes passou de 1 bilhão e 300 milhões de reais, somente atrás de Minas Gerais e Paraná. Santa Catarina tem uma das menores malhas pavimentadas do Brasil. E ainda, além de ser a menor malha pavimentada, nós temos as piores rodovias brasileiras. A infraestrutura hoje é o grande calcanhar de Aquiles e isso não é mérito da grande Florianópolis. Isso é no estado todo. Comprovadamente, os maiores reclames, as maiores solicitações no estado todo é por infraestrutura. Com a infraestrutura rodoviária catarinense comprometida, a maior obra no setor atualmente em execução no Brasil caminha devagar há mais de uma década. A previsão de entrega era 2012, mas a construção começou só dois anos depois de quando o contorno viário da grande Florianópolis deveria ter ficado pronto. São 50 quilômetros de um possível alívio para os catarinenses. Certamente terá grandes benefícios para a sociedade catarinense, dando competitividade ao estado. Nós teremos inclusive um impacto positivo na rede hospitalar catarinense, por conta que certamente reduzirá o número de acidentes, que aliás são vergonhosos de Santa Catarina, por conta dessa grande movimentação da nossa rodovia BR-101. O último entrave da obra foi no mês passado com a saída de vez da Azevedo e Travassos, uma das seis empreiteiras contratadas pela Arteres Litoral Sul para tocar o contorno. Azevedo parecia ter pisado no freio e o ritmo de trabalho estava diminuindo dia após dia. Desde junho, os trabalhos neste trecho em Palhoça estão parados. São dois meses sem movimentação de operários ou máquinas. O que se vê por aqui é um amontoado de pedras e, às vezes, circulação de moradores locais ou de caminhões de outras empresas que passam por aqui para poder seguir até outros trechos do contorno. É um tempo bastante precioso para uma obra de engenharia desta magnitude, que chegou a contar com 2.600 funcionários, noite e dia, trabalhando em toda a extensão da nova rodovia. Hoje a gente está com quantos porcentos do volume global ali do contorno concluído? Com fotografia de junho que nós temos, nós estamos com 83% da obra concluída. Frente a um previsto para estar em 85, nós estamos com 83% da obra concluída. O senador Esperidão Amin tem acompanhado o dilema do contorno viário. Todo mês, a equipe do parlamentar atualiza o passo a passo das obras. E em junho fez um aerolevantamento de toda a extensão, desde o rio Inferninho, em Imbiguaçu, até a trombeta na BR-101, em Palhoça. Em 19 páginas, o 37º relatório detalha os oito pontos mais críticos. A maior parte fica no trecho sul, onde foi constatada a desaceleração das obras. A infraestrutura de Santa Catarina e o contorno, a infraestrutura para o Brasil, constitui uma dívida do governo federal. Mas nós somos corresponsáveis por isso, como? No mês passado, a Federação das Indústrias de Santa Catarina também divulgou uma nova análise do contorno viário. A ligação do contorno com a BR-101 Sul, em Palhoça, é o trecho onde tem mais obra para finalizar. 60% desta parte ainda precisa ser construída. A conclusão da Fiesc não é animadora. Pela dimensão das obras remanescentes, é improvável. O improvável não é impossível, mas é improvável que seja entregue a obra no prazo previsto em dezembro de 2023. Pela dimensão, pela complexidade, o engenheiro chega à conclusão, e pelo que é remanescente, e que é improvável entregar, e ele estima também que a entrega seria feita no final do primeiro semestre de 2024. Na avaliação da Arteres, alguns pontos fizeram a obra se arrastar por anos. A concessionária destaca a alteração de traçado e a demora de dois anos em aprovar as mudanças em 11 quilômetros, inclusive de reequilíbrio financeiro. Então, todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento, toda essa análise, e não foi só análise da NTT, foi análise também da Universidade Federal de Santa Catarina, análise dos técnicos da Arteres, toda essa análise foi devida para que pudesse realmente chegar a um valor para fazer frente a todas as obras. Enquanto a obra segue, municípios começam a discutir o ordenamento no entorno do contorno viário. É o caso de Biguaçu, onde a nova rodovia passa pela área rural da cidade. A gente precisa, em conhecendo a ocupação no eixo normal da 101, porque na verdade a gente vê que a rodovia, ela cortou o que já existia de ocupação e trouxe outros problemas com relação à ocupação, então a gente já conhecendo todas essas dificuldades, toda essa desorganização em ocupação, é fazer um bom planejamento, a gente está trabalhando já nesse planejamento junto com a comunidade. A central de abastecimento de Santa Catarina, localizada no bairro Barreiros, em São José, tem mil produtores cadastrados, 400 estão ativos. Em média, passam pelo local, por dia, entre carros e caminhões, mil veículos. São 6 mil pessoas movimentando diariamente a produção de alimentos na Seasa, que planeja mudar para mais perto do contorno viário. O planejamento ainda existe, a gente vem projetando a forma de que vamos fazer a Seasa sair daqui para ir em torno do Rodoanel. Para onde vai ainda é incerto, o certo sim, que nós estamos com o planejamento, nós aqui da Seasa. O Comitê Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Florianópolis alerta que a hora é de planejar e evitar que o contorno se transforme em um novo gargalo de mobilidade. Como o contorno é uma novidade, vamos ter seis pontos de intersecção de trevas. Fora disso, não vai poder ter acesso à via, mas as áreas que margeiam, tem que haver um bom planejamento para otimizar essa utilização e, principalmente, trazer os benefícios. A concessionária não confirma o prazo de entrega para dezembro de 2023. Depende de quando vai conseguir retomar as obras em Palhoça e do cronograma que vai ser proposto pela nova empreiteira do Trecho Sul. Há todos os cronogramas agora de todas as empresas e aí tem os esportes de cada uma para que a gente possa cumprir o objetivo e aí saberemos realmente se entregaremos a obra em dezembro de 2023. Uma década de incertezas. O contorno viário da Grande Florianópolis continua sendo um caminho de interrogações. Acho que é o momento agora de termos, por exemplo, um técnico da NTT, 24 horas, todos os dias nas obras, acompanhando, identificando o que está acontecendo, os problemas, as necessidades, as fragilidades do processo, porque não adianta chegar lá em dezembro e ver, ó, a obra não deu tempo de ficar pronta, precisamos de mais prazo. E quem vai pagar o prejuízo? Perdas econômicas e sociais. Até quando Santa Catarina e o Brasil vão conseguir suportar o peso desta conta? A maior obra de infraestrutura rodoviária em construção no país, apesar de impressionar pelo tamanho. E se destacar em meio às paisagens, coloque em xeque a capacidade das iniciativas privada e pública de planejar, executar, fiscalizar e cobrar o cumprimento daquilo que está lá no papel, mas que no fim de tudo parece não valer muita coisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto